Recebemos no Instagram aqui também o Marreco Peludo me deu. Ortega não transou de novo. Vamos ver essa suíte máster aí, inclusive, bicho. De novo, Ortega! Meu Deus do céu, irmão! Pelo amor de Deus, eu tô comendo as contadinhas. Vocês estão botando as contadinhas. Eu sou cavaleiro. É lindo. Caramba, hein? Eu não sei o que esperar dessa suíte máster junto com Ortega. Eu não quero ficar pelada, gente. Sou family friends. Vamos brindar a primeira suíte máster. Primeira suíte máster. A primeira a gente não esquece. Nossa, muito bom. A Índia é uma mulher muito maneira, de verdade, linda, então o que tiver que acontecer lá, tem que acontecer. Se não tiver que acontecer, também não aconteceu e tá tudo bem. Então... Então, Ortega. Calma, não, não. Vamos aqui, calma aqui. A pergunta que não quer calar, que teve gente que ficou meio na dúvida, assim. Eu acho que não rolou. Rolou ou não rolou? E se rolou? O que rolou? Vamos... Aqui é sem filtro, já passamos das 10 horas. Fala aí. Se rolou alguma coisa debaixo do dedão. Vambora. Ei, eu acho a pergunta indelicada do apresentador. Então era mais fácil ir pedir péres com ex, irmão. Então não vai pedir péres com ex. Rolou alguma coisa? Cara, então, não rolou sexo, tá? Não rolou sexo. Eu acho que a Ingrid, sabe, ela trabalha com um público muito jovem e tudo mais. Ela explicou isso pra mim e tudo mais. E, cara, eu não sou o tipo do cara de ficar forçando, entendeu? Claro que não, Légia. Claro que não. Cara, respeitando o espaço. Ele caiu nessa lábia aí. Ele caiu nessa lábia aí que não... Pô, respeitando o espaço. Já era assim amanhã também, doidão. O famoso, tentei não conseguir e vou respeitar o espaço. Não, não, eu tava pronto. Eu tava pronto, tá? Tava pronto? Tava pronto. O que é que tava ali, firme, tá? Enraizado. Mas a parada é tipo assim... Cara, o cara não tem que forçar, irmão. Foi o que eu falei. Quer, quer. Não dá, não dá também. Eu não vou ficar implorando pra fazer sexo 5 da manhã. E no começo ainda. E no começo ainda, faltando muito pela frente. É isso, é isso. Eu respeitei muito a Índia. Se fosse pra rolar, tinha que rolar. Tem que aceitar a vontade dos dois e vambora. E eu vi que você respondeu alguns comentários naquele críticas construtivas que tu fez. Como é que tu tá lidando com a galera na internet aí? Que não pegou um pouco leve com você nesse primeiro episódio e agora nesse? Como é que tá? Cara, eu acho que quando eu vejo uma parada que eu não gosto, eu não gosto de debater, eu mando logo é a merda ou tomar no cu. E pra mim tá resolvido. Eu gosto de resolver as coisas assim também. Eu não tenho problema com isso, não. Falou merda, eu não gostei. Ah, eu xingo mesmo, cara. Eu acho que hoje em dia tá muito difícil. Tudo é crítica, pra lá, pra cá. Vi alguma coisa ali, não gostei? Vai a merda. Pronto. Pronto.